Vem companheirinho, vem! As negas tão engatando, tão jogando o rabetão Volta pra atorar, volta pra tremer As negas tão me amolando, deixando o gato bater Puxa pra cima, chama na pressão As negas tão engatando, tão jogando o rabetão Mais um som com a qualidade Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói O rei dos paredóis Bota pra direita, bota pra esquerda A cunha não vem no mundo, bota pra fazer coelho E se não der certo, não ligo, já tô errado E quem não sabe de onde venho, todo caminho é lá Volta pra atorar, volta pra tremer As negas tão me amolando, deixando o gato bater Puxa pra cima, chama na pressão As negas tão engatando, tão jogando o rabetão Volta pra atorar, volta pra tremer As negas tão me amolando, deixando o gato bater Puxa pra cima, chama na pressão As negas tão engatando, tão jogando o rabetão Ainda tô tentando superar essa ressaca desgraçada Tentando recordar o que aconteceu na noite passada Três horas da manhã, só batendo na cara Aonde é que eu tô? Aonde é que eu tava? Quem são essas janadas? De quem é essa casa? Roupa toda rascada, tô lembrando de nada Três horas da manhã, só batendo na cara Aonde é que eu tô? Aonde é que eu tava? Quem são essas janadas? De quem é essa casa? Roupa toda rascada, tô lembrando de nada Foi uma revi louca, fumaça pela boca, transa sem compromisso, nós erramos isso Mais um show com a qualidade O rei dos faridões Tentando recordar o que aconteceu na noite passada Dez horas da manhã, só batendo na cara Onde é que eu tô? Aonde é que eu tava? Quem são essas janadas? De quem é essa casa? A roupa toda rascada, tô lembrando de nada Dez horas da manhã, só batendo na cara Onde é que eu tô? Aonde é que eu tava? Quem são essas janadas? De quem é essa casa? A roupa toda rascada, tô lembrando de nada Foi uma revi louca, fumaça pela boca, transa sem compromisso, nós erramos isso Foi uma revi louca, fumaça pela boca, bebê sem ter juízo, nós erramos isso Foi uma revi louca, fumaça pela boca, transa sem compromisso, nós erramos isso Foi uma revi louca, fumaça pela boca, bebê sem ter juízo, nós erramos isso Eu vou cumbar, eu vou cumbar Bebê, curtir e farrear Eu vou cumbar, eu vou cumbar Bebê, curtir e farrear Se a mulher cor me ligar No meu amigo, tu que eu vou chamar Se a mulher cor me ligar No meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga e não, amor Ele vai ligar a minha pena, por favor Não briga e não, amor Ele vai ligar a minha pena, por favor Mais um som ao atalho 10 Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos parelóis Se a mulher for me ligar O meu amigo só que eu vou chamar Se a mulher for me ligar O meu amigo só que eu vou chamar Não briga não amor Ele vai ligar minha pena por favor Não briga não amor Ele vai ligar minha pena por favor Mandamos abraçar a galera dos paredões Alô, Rinha Costa, C3, um moral de Cardeal da Silva Aumenta o volume, meu patrão Vitor Baianinho, vem! Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar com nada Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar com nada Quando eu tava em casa e ela diz que eu gostava Porra nenhuma, não dá para eu forrado Porra nenhuma, não dá para eu forrado Porra nenhuma, não dá para eu forrado Vem na sala do serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, vem pra você Vem na sala do serviço, querendo me envolver Vem na sala do serviço, querendo me envolver Vem na sala do serviço, querendo me envolver Baianinho dos teclados Se prepara novinha que chegou a novidade Esse é o novo ritmo que chegou na cidade Se liga na batida, que isso aqui é só pressão Se liga na batida, que isso aqui é só pressão Se o som tiver volume, então aumenta o faredão E vai no chão E vai no chão E vai no chão Eu disse vá no chão E vai no chão E eu sou que eu vá no chão E vai no chão E vai no chão Mais um som com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O rei dos paredões Música nova Estoura nós, hein E tome o som Paredão do bombão Infra-net paredão E tome o som Eu quero ver quem dança na batida do meu som Quem dança sem balança e diz que isso aqui é bom Se liga no meu som E tome o som Eu quero ver quem dança na batida do meu som Quem dança sem balança e diz que isso aqui é bom Se liga no meu som Vem pro clima, chama as meninas cá nesse balanço Sente a energia, vem com baianinho nisso Eu não me canso Vem pro clima, chama as meninas cá nesse balanço Sente a energia, vem com baianinho nisso Eu não me canso E tome o som Eu quero ver quem dança na batida do meu som Quem dança sem balança e diz que isso aqui é bom Se liga no meu som E tome o som Eu quero ver quem dança na batida do meu som Quem dança sem balança e diz que isso aqui é bom Se liga no meu som Vem pro clima, chama as meninas cá nesse balanço Sente a energia, vem com baianinho nisso Eu não me canso Vem pro clima, chama as meninas cá nesse balanço Sente a energia, vem com baianinho nisso Eu não me canso Vai E tome o som Eu quero ver quem dança na batida do meu som Quem dança sem balanço e diz que isso aqui é bom Se liga no meu som E tome o som Eu quero ver quem dança na batida do meu som Quem dança sem balanço e diz que isso aqui é bom Se liga no meu som Tome pressa, vem A bebê já tá fazendo Com empinada louca tá descendo no veneno Com um dedo na boca mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje as coisas ficam sérias Se eu tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velha Vai ser tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velha Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velha Vai ser tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velha A bebê já tá fazendo A bebê já tá fazendo Com empinada louca tá descendo no veneno Com um dedo na boca mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje as coisas ficam sérias Se eu tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velha Vai ser tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velha Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velha Vai ser tchucu tchucu nela, tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velha Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velhas Alô, Jota Rocha, paredão Explode Baianinho do Ciclados A pisada elétrica do Brasil Vem com Baianinho, vem aí Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui deu pra mim, eu vou meter no Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem! Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite, essa noite, essa noite 799-632-3684 Vem com o banho ninho, vem Em ritmo de lambada, hein Vem com o banho ninho, vem Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrassar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tenho solteiro e vou gritar pra todos Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Vem cabar essa noite Essa noite, essa noite Se joga no swing E não importa o que os outros dizem Siga a sua vida Que eu vivo a minha E é só uma E há pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Bebendo, amando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Eu tô solteiro Eu tô solteiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh E não importa o que os outros dizem Siga a sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, e há pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, amando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Eu tô soltero, oh, 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 oh Eu tô soltero, oh, 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 oh Que bailava para a seca, como no espantilha, en la discoteca.